Oi, eu sou o... Yeah! Salve, batatada! Beleza? Poderia estar matando... Roubando... Mas eu tô aqui trazendo mais um vídeo pro canal. Se você ainda não conhece, eu faço live de terça a domingo, das 21h às 23h lá no Facebook, e das 23h às 2h na The Live. Os links estão aí na descrição. Ah, não esquece de se inscrever e ativar o sininho pra você ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo. Vamos de vídeo? Praticamente... Nossa, mano. Que comp foi essa? Tá bom, é no outro time, nem reclamo. É um cyber-tank. Meu Deus, é um cyber-tank. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem, ele tá com o emblema tank, eu não acredito, cara. Não, eu tô gravando essa partida. Eu tô gravando, que bom. Não, grava, por favor. Nossa, eu tô gravando essa partida. Gente, clipe aí no chat. Tem um cyber-tank. Quem é o AD Carry deles? É o Paramis? Eu ouvi saber-tank aqui. Não, o Paramis tá ligando a Live. Saber-tank. Não, sério. É um saber-tank. A Laila... Deve ser Laila suporte. Eu não estou estressando. Não estou estressado. Cara, eu não tô estressado, eu tô perplexo. Ah, cara, eu cheguei... Não, cheguei, me arrepiou aqui, cara. Eu tô... Olha, eu tô com tudo desligado aqui. Eu tô no quarto, trancado. Não tem ventilador, não tem nada. Eu arrepiei agora. Eu me arrepiei total agora, porque tem o Sabertank, tem isso, tem o Sabertank, rapaz. Ô gente, alguém aí tem contato dos irmãos Winchester, por favor, porque isso não pode ser uma entidade desse mundo. Que nem tem conta. Cara, o pior é que o Hanzo, mano. O Hanzo, tudo bem, eu entendo que ele tem que farmar pra caramba, mas mano, o cara só tá farmando. Olha lá, olha o Top pedindo gank. O U1 tá mais avançada. Vai, Hanzo, mostra pra que veio. Pensei que era o Sabertank, não é o U1. Vai dar recal, não. Não vai dar recal, você morreu. Olha o Hanzo como vai. Eu tanco, eu tanco, eu tanco, eu tanco. Mano, eu não queria roubar a kill, acabou que eu entreguei, né? Depois do Savage que eu papei em live, não, 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 eu tô até com medo. Não, 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 pô. É uma filosofia diferente. É uma filosofia diferente. Você cooperou com o time, é diferente. Mano, eu tô até com medo agora, porque, pô, na moral, eu odeio papá kill, odeio papá Savage. Eu também. Eu zoio e tudo, mas quem jogou comigo de tanto sabe, eu quase choro quando pego a kill do ADC. Tipo, você meio que pega um, como eu vou falar, é um respeito, sabe? Gente, tanto se você passar raiva nas ranques, os caras chorando porque perdeu uma kill, aí você meio que fica com... Ah, poxa, desculpa, peguei essa kill. Tem horas que a gente pega na raiva mesmo, porque o cara tá colando. Agora eu vou matar. Ou não. Porque eu fui. Eu fui, mas eu não contei que o Saber tivesse ult. Ah lá, meu time pegou a kill, não morri em vão. Tô dando uma pamonhada aqui, eu podia tá... Ganhando mais informação no mapa. O que que aconteceu com o Rons ali? Cara, eu vou jogar com o Cecilion. Pensa pelo lado bom, pelo menos ele não vai roubar a kill de ninguém, porque ele é um tanque. Ah, pois é, duvido, hein? O bicho deu dano, deixa eu ver o que ele tá fazendo. Cara, ele tá fazendo tanque de verdade, eu não acredito nisso. Olha ele no combo dos malucos, mano. Olha ele no combo dos malucos. Raza, você só tinha um trabalho. E você conseguiu fazer esse trabalho. Ele conseguiu não fazer esse trabalho. Você não conseguiu não fazer o trabalho. Eu tô tomando tanto dano aqui que eu nem sei de quem é o dano. Mas se eu play no cedo, eu tô doido. Nossa, eu tô muito morto. Cecilion já tinha ralado porque eu tava sem. Mano, olha, o Ranzo sempre U tá atrasado, mano. Cara, o Ranzo sempre U tá atrasado. Cara, qual o problema? Troca a bateria do relógio, irmão. Pelo amor de Deus. Tipo, atrasar tudo bem, mas ele não tá nem vindo. Enquanto vem, ele chega atrasado. Quando ele vem, ele chega atrasado, tá? Vou segurar a torre sozinha aqui, ó. Mano, esse saber... Faz dano no cufra, vai. Esse saber... Nossa, o cara tá me estourando. Esse saber foi pessoal. Eu vou jogar com o soldado. O Rogério Cavalcante. O Rogério Cavalcante parece jogar. Poxa, filha. Vamos lá, Rogério Cavalcante. Vem, Rogério Cavalcante. Vem. Não vem lá, não. Mas não pode passar a open, não. Meu irmão, Zilong não morre. Zilong não quer morrer. Se é a defluxa do Zilonguismo, do Zé. Oi? O Isaac, ele tem uma... Ele criou uma... Uma legião de ideias. O famigerado Zilonguismo. Onde ele só joga do Zilonguismo. Ele deu goste na... Na live do Noob pra jogar de Zilongu, cara. E o pior foi que eles ganharam. Nossa, eu tava na live. Eu tava vendo a live esse dia, mano. Meu Deus. Viu, eu tava vendo a sua live. Cara, é só no meu clã que essas coisas acontecem. Cara, o Noob xingou tanto, mas ele xingou tanto. O Doutor tá vivona aí, galera. Vamos ou vai deixar pra mainlayla de novo? O cara faz Cufra dano, ó. É isso. Ué, eu já tinha que ter vindo de eliminar. Tinha. Real. Tinha que ter vindo de eliminar. Olha o saber. Boa, boa. Nice ult. Nice ult. Nada não, Noob. Nada não. O que? O Noob no chat. Nossa, mano. A gente tava falando aqui do dia que o Isaac te deu o gun e te jogou de Zilongu. Foi histórico esse dia. Cara, esses perolans acontecem na live do Noob, velho. Só na live do Noob. Só na live do Noob e no meu clã. Eu sofro, velho. E eu não vou atrasar essa... Aqui, ó. Aqui, ó. Será que... Aqui, gente. O cara tá aqui... O Ranzo fez a play. Meu Deus. Eu sei... Uh, tem bonitinho ali. Vai, Ranzo. Faz uma, Ranzo. Ranzo não vai fazer uma. Eu vou me enferrar. A gente ganhou. A gente ganhou. Não, esse dia da live foi muito. O bom é que virou vídeo. Aí eu posso relembrar esse dia todo de mim. É, virou vídeo. Eles ganharam com menos zoom. Ganharam com menos zoom. Tinha menos zoom e tinha. Menos zoom e um Zilong. E um Zilongu, pois é. Nossa, eu lembro dele falando. Não, Morphio. Aí não, aí não, Morphio. Pô, Morphio. Tá dormindo. E virou de pé. Nossa, caramba. Focando o tanque. Focando o tanque, me reporta. Na moral, me reporta. N-A-I-E-K. Nossa, eu foquei o tanque, me reporta. O que eu tô fazendo defesa? Tá por causa do Faramis. Mentira, pra dar mais dano. É o único motivo que eu tô fazendo defesa mágica. É pra dar mais dano. Tancar não, pra dar mais dano. Tancar não, é pra dar mais dano. Quem que faz item de tanque pra tancar? Quem que faz item de tanque pra dar mais dano? De raio, você joga pra tancar? Você não joga pra tancar de raio. Você só joga pra poder dar dano. Nossa, olha o lag. Eu não sei nem o que que tá acontecendo no jogo. Travou o FPS aí? Travou aqui, travou. Aqui, pega o tanque. Pega o tanque dos caras, vai. Rebenta o tanque dos caras. Pelo que o cara tá tancando, hein. Vou te enganar não, o cara tá saindo. Recuai, recuai. Salvar os caras aqui. Não é bem salvar, não. Hum, meu irmão. Cara, o Saber tá tancando, velho. Ah, ele tá tancando. Ele só não tanca o Cecilion, mas tá tancando. E eu tô em choque. Vou ter que meter o pé daqui. Eu acho que você se prejudicou, irmão. E você também, ó. Solada. Solada. Nossa, tu tem que ver isso agora que o Alain e o Faramis fizeram. Ah, menos dois, porque o cara que não tava Ficar não tava jogando. O cara que não tava Ficar era um cone. O maluco era um... Nossa, pega o tanque. Mata o tanque dos caras. Pega o tanque dos caras. Cara, eu tô perplexo ainda. Eu tô em choque. Agora eu passo fome, porque eu também tô... Eu fui na fome também. É, mas você não é o tanque, pelo menos. Ah, eu sou assassino nessa partida. Pô, Cecilion. Galera. Nossa, mas olha o dano do Cecilion. Nossa, eu só olhei. Não, o mais legal do Hams é que ele... ...lá do outro lado do mapa, vem andando entre as torres... ...pra poder atacar. Metade da vida da Sombra vai toda... ...vai toda embora nas torres. ...incrível. Nossa, cara. Meu Deus, isso aqui tá um festival de horrores. Ser sincero pra vocês, isso tá um festival de horrores, hein? Gente, se um dia eu jogar de tanque... ...com vocês, não me deixe pegar saber. É isso. Não, não me deixasse jogar de tanque que não seja o saber. Vambora, rala, galera. Foi só pra salvar vocês e o cara gastou a ult aqui à toa. É, meu sincero, parabéns. Nossa, o cara gastou a ult. Ah, tu. Ó a fome de novo, ó a fome de novo. Gente, alguém paga um Big Mac pra essa menina. Nossa, os caras tão muito famidos. Nossa, a Hams errou tudo. Show de horrores. Exatamente. Mano, tem a Laila Missoula, ai meu Deus. Ai meu Deus, tem uma Laila. Eu vou usar o bandanho de escudo. Ai, o Rogério Cavalcante. Você foi meu escudo, Rogério Cavalcante. Bota o reboco aí, Chico. Ele é o tanque. Rogério Cavalcante foi o tanque. Me perdoem pelos olhos de vocês estarem vendo essa play maravilhosa aqui com... Não, essa partida tá linda, galera. Tá, olha isso. Essa partida me levou a ver coisas que eu pensei que eu jamais veria. Não sei, deve estar... Gente, isso é um Pokémon raro. Não pode ser, cara. A Bandang me prendeu na ult dele. Eu querendo chegar nos caras prontas, ele me prendeu. Poxa, a Bandang era pra fazer o reboco, mas não desse jeito. É, não desse jeito. Cara, meu Deus do céu, cara. Deixa eu ver isso aqui. Cara, o Hanzo não consegue acertar nada. Eu tenho medo de jogar de Hanzo. Nossa, cara. Eu tava em dúvida entre o Dairot e o Hanzo. Agora você já sabe. Não vai de Hanzo mais. Não, Dairot. Já comprei o Dairot pra não correr risco de voltar atrás na escolha. Pelo menos você não corre o risco de fazer essas plays aí. Ah, pois é. Eu vou fazer pior de Dairot. O importante é fazer a play, cara. Eu vou fazer pior de Dairot. Os caras tão lorde aqui, galera. Será que eu roubo de novo? Minion, para de me entregar. Eu queria visão. Não, não deu. Não deu. Faltou um. Olha o Hanzo. Olha o Hanzo onde tá, mano. O Bandang deu TP lá. O Bandang deu TP. Eu não acredito. Rogério Cavalcante, o que você tá fazendo? Ah, cara. Ah, cara. Eu sou a ladeira abaixo. Nossa, meu pai. Mas cada vez melhor, né? Olha o tanque dos caras passando aqui. Ninguém vai fazer nada, não. Cara, a gente vai perder esse jogo. É virando tanque mesmo. É sério. A gente vai perder esse jogo. Escuta o que eu tô falando. Vai não. Gente, vamos pensar positivo. É um Sabertank, cara. Vou dar a fuga aqui. É um Sabertank. Ih, bom, bom, botou, hein. Só sai. Só sai que eu consigo... Meter o pé aqui. Não acredito. Não acredito. Eu papei aqui. Eu falei. Você é o assassino, cara. Nossa, eu sou o assassino. Você é o assassino. Você é o assassino. Lá tem o Sabertank. Por que eu não posso ter um Cufra? É um Cufra é um assassino. Eu vou vender a máscara. A gente tem que buscar caminhos alternativos, cara. Nossa, eu vou fazer desespero aqui. Tô falando sério. Eu vou fazer desespero. Aquele item é o desespero sem fim. Nossa, eu vou fazer desespero, sério. Já fiz. Vale a pena. Já fiz. Já fiz. Não vale a pena gastar tudo nesse maluco, não, cara. Ih, rapaz. Mano, o Carlos tá em... Ganha apuros ali. Vou tentar chegar pra Fidar também. Não pensa. Ah, vou chegar pra salvar. Fida, mas não fico sozinho. É, vou tentar chegar pra Fidar. Calango, gente. Nessa play, o pessoal tá testando caminhos alternativos. Tem um Sabertank, cara. Por que que não pode ter um Cufra desesperado? Não, então. A ideia é dar mais dano no auto-ataque, não na quicada. A ideia é o auto-ataque aprimorado. A quicada já dá dano. Pois é, já dá dano. Não vai escalonar. Então a gente já faz no auto-ataque. O Cufra desesperado é o Juke. Voltei. Eu quero dar 2k. Eu quero dar 2k de dano. Ah, meu Deus. 2k de dano. Ai, mano. Jogar de Hanabi é uma delícia, cara. Ai. Não fala isso. Ah, Debt é o Hanabiismo. Pô, zilong. Não escuta o Jean. Pelo amor... Não vão por esse caminho. Não vão por esse caminho. Não, galera. Não me escuta, tá? Só assim, tipo... Não virem Minha do C. Pô, Minha do C é uma delícia, cara. Jogar de D é uma delícia. Claro, não tá no meta, né? Mas assim... Eu já... Pô, eu gosto da Hanabi, cara. Não, 4 partidas hoje de Hanabi. E... A Hanabim é eletrônica. 3 MVP e 1 ouro, cara. E assim... Ah, isso? Peraí. Deixa eu dar uma lida no chat. Tô jogando os finos de Hanabi, mano. Eu descobri hoje que eu sou mentesinho, não é isso? Ah, mano. O meu réu tá cansado, Ra. Eu só ganhei 10 partidas e perdi 20. Cara, Sabertank, galera. Sabertank nessa PT. Eu não acredito no que eu tô vendo. Um, 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 um. Um, 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 um.